É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Verinha, solta a putaria porra É, putaria da velizeitão, pega a visão Projeto eu te chamei, falei vamos dar uma volta Ideia vai, ideia vem, ela gostou da proposta Ligou pra amiga Bruna, a barbara e a Daiane Só um minuto por favor Alô? É suruba lá em casa com a tal das Putiane Projeto eu te chamei, falei vamos dar uma volta Ideia vai, ideia vem, ela gostou da proposta Ligou pra amiga Bruna, a barbara e a Daiane Só um minuto por favor Alô? É suruba lá em casa com a tal das Putiane É suruba lá em casa com a tal das Putiane DJ Verinha, solta a putaria porra Putaria da velizeitão, pega a visão Projeto eu te chamei, falei vamos dar uma volta Ideia vai, ideia vem, ela gostou da proposta Ligou pra amiga Bruna, a barbara e a Daiane Só um minuto por favor Alô? É suruba lá em casa com a tal das Putiane É suruba lá em casa com a tal das Putiane É suruba lá em casa com a tal das Putiane É suruba lá em casa com a tal das Putiane É suruba lá em casa com a tal das Putiane Projeto eu te chamei, falei vamos dar uma volta Ideia vai, ideia vem, ela gostou da proposta Ligou pra amiga Bruna, a barbara e a Daiane Só um minuto por favor É suruba lá em casa com a tal das Putiane DJ Verinha, solta a putaria porra Putaria da beleza então, perda a visão